Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que uma família aqui de Santa Maria está precisando de doações de materiais de construção, roupas e também móveis para uma casa onde eles moravam e que foi incendiada na noite de quarta-feira. Para você saber como fazer a doação, basta acessar o nosso site. Lá também tem a matéria de que uma mulher foi atropelada na BR-158 aqui na cidade nesta tarde. Ela teve ferimentos leves e foi encaminhada para atendimento médico no Hospital da Unimédico. Além disso, tem uma lista de filmes para você curtir nessa sexta-feira 13 que está chuvosa aqui na cidade. Você pode combinar com uma pipoca, um chocolate quente e ficar no conforto do seu sofá. Você também confere quais são as opções para você curtir no final de semana para quem vai ficar aqui na cidade. E ainda o desconto para os sócios do Clube do Assinante assistirem ao show do Duca Lendecker que acontece no auditório do Colégio Marista em maio. Para você não perder nada do que acontece por aqui, é só nos seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá!